Deu tempo de pegar papel pra sua nariz? Deixa eu esconder. Mostra pro povo que você pegou. Gente, hoje, por favor, me perdoem pelo... Ele tá parecendo um pato-dona. Nossa, eu tô um funga-funga hoje. Tá aqui, ó. Não, deixa eu... E eu peguei ainda papel e jeito. Não, mas deixa eu mostrar. A pessoa, em vez de... Não deu tempo, a Gabi tava gritando, 10 segundos. Ela tava no banheiro. Olha aqui. Aí ia começar o programa, mas não tava usado, não. Tem que fazer assim, olha, gente. Tem que dobrar bonitinho. Só que você é muito fina. E açoar o nariz e guardar. Agora a pessoa pega numa bola. Como é o lenço de Solange de Moraes, como é o lenço de Lucas São Ceverinho. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Fica gostoso aqui com a gente. A gente sempre tem aquele momento que reflete juntinho com você pra alimentar um pouquinho a nossa alma e nosso coração. Que, aliás, é um exercício que devemos fazer todos os dias. Muitas vezes a tristeza, muitas vezes a dor ou a decepção mesmo, elas entram na sua vida. Mas nem sempre pra atrapalhar. Na maioria das vezes, pra você enxergar aquilo que tá errado, a escolha que você fez errada e encontrar um novo caminho. Sofrimento é um sinal de Deus. Pode ter certeza que Ele quer te mostrar um novo caminho. Esse é o nosso toque de quinta-feira. O Zoiudo, para o Donut. O que tem aí, Zoiudo? Brasileiro é condenado por terrorismo na Espanha e inquérito que investiga o ex-governador Geraldo Alckmin vai pra Justiça Eleitoral. Que tal tirar suas dúvidas no assunto de hoje? Anote, então, todas as nossas redes sociais ou telefone. E amanhã é dia que a gente fica sabendo quem são os ganhadores dos concursos culturais. Então, olha, tem um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos no nosso Face. Você vai nos comentários e escreve por que merece levar, então, esse kit. Então, o comentário mais criativo vai levar, então. Tá bom? Olha, lembrando pra você também que tem um kit pra você cooper no nosso Instagram. Fácil demais. Corre lá, você marca dois amigos. Escreve nos comentários por que merece ganhar também. E aí você vai estar concorrendo. Para conversar bastante, aprender muito hoje, dia de beleza e saúde. Deixa eu só dar uma satisfação pros nossos amigos do Falando Nisso, do Face, da televisão, que a gente fez a chamada. Hoje, quinta-feira, a gente iria falar sobre cirurgia plástica com o nosso querido doutor João Menezes. De última hora, ele teve um problema pessoal, um problema de família. Doutor, a gente tem certeza que tudo vai se resolver, mas não menos interessante, a gente vai falar com ele, que sempre nos dá dicas do quê, Luquinha? De cuidar muito bem da saúde da nossa boca. E hoje tá bem aberto o assunto. Você quer entender sobre clareamento, gengivite, até mesmo cárie ou feridas na boca. Mal hálito, né? A gente colocou o novo assunto aqui no ar pronto. Cheio de gente reclamando de mal hálito. É claro que ele tá com a gente, só ele tá com a gente, o doutor Otávio Fonseca, nosso querido doutor Sorriso. Ei, doutor! Eu vou lá hoje à tarde. Eu fui lá com a doutora Silmara. Aliás, um beijo pra doutora Silmara. Eu engoli o negocinho aqui. Ficou curativo. Curativo, eu engoli. Fica à vontade, por favor, doutor. Tava comendo carne, eu engoli. Liguei quase meia noite. Não, era tarde, né? Eu liguei e doutor, eu engoli na gás. Já está espitando. Já está espitando. Você pode ligar, pode participar aqui com a gente. A gente gosta muito e a gente aprende muito com a participação de cada um de vocês. Doutora, a gente vai falar sobre a saúde da boca de uma maneira geral hoje. E o que a gente viu mais quando a gente colocou o assunto agora, agora pertinho do programa, é a questão de não saber cuidar realmente da boca. Por que que algumas pessoas têm dificuldade? Eu tava brincando com uma querida aqui, que ela tava escovando o dente junto comigo. Eu falei, você não tá escovando o dente, você tá sentindo o gosto da pasta de dente, né? Tchá, 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 tchá. Dois minutos. Começa realmente na escovação? É, uma boa técnica de higienização resolve muitos problemas relacionados à saúde bucal, né? Você tem que ter uma técnica onde você faça uma escovação de todos os dentes, escove a língua, né? Dê condições para que você remova o maior número de bactérias da boca, que temos muitas bactérias, que elas vão se, né, se procriarem ali, elas vão se multiplicarem, né? Pra sempre ter essa renovação, né? Nós precisamos dessas bactérias, né? Elas fazem parte do nosso sistema, só que nós temos que sempre ir removendo o maior número de bactérias pra manter esse sistema equilibrado, né? E uma boa higiene remove os restos alimentares e um grande número de bactérias que vão se multiplicar e vai renovar essa flora. Uma vez por dia, fio dental tá legal. Ó, o fio dental, a escovação, a gente sempre recomenda as pós, as grandes refeições, porque aquilo que você falou é real, é real pra você, é real pra mim, é real pra maioria da população, né? Que você pega a escova e dá um uau, né? É. Então, se você faz esse uau umas duas ou três vezes por dia e à noite, antes de dormir, você tem um pouquinho mais de cuidado com a sua higiene bucal, usando o fio dental, removendo realmente o maior número de bactérias, né? De placa bacteriana e dos restos alimentares, é uma higiene que é... É bacana e é bem bacana no sentido de preservação da saúde bucal e de prevenção de saúde de doenças da boca. Ok, então. Vamos atender uma pessoa, Luquinha? Vamos, a Thelma, aqui de São José, vai conversar com a gente. Oi, Thelma, boa tarde. Oi, Luquinha, tudo bom? Que bom, viu, ter a sua participação. Muito bom, viu? Muito bom estar com você, até. Obrigada. E esse programa é muito especial em nossas casas. Obrigada, obrigada. Eu estou trabalhando e todos me assistindo você. Ai, que delícia. Eu queria saber, doutor, que é uma língua geográfica. Eu tenho a língua geográfica quando eu como alguma coisa aça, tipo abacaxi, laranja, e dá muito, arde muito. E eu já tive até um quilatinho da ponta da língua, e quando eu vou limpar, ela sangra. E eu queria saber se isso traz um problema, ou se tem medo de um câncer na língua, esse tipo de coisa. Eu já fui, eu dei tico, e ele disse que isso é uma língua geográfica que não tem jeito. Eu queria saber dele, por favor, se ele pode me orientar sobre isso. Claro, minha linda. E olha, como eu disse no começo do programa, vivendo e aprendendo, nunca ouvi falar de língua geográfica. Eu conheci o bicho geográfico de praia, né, Luquinha? Sim, sim. É que a língua geográfica tem uma característica anatômica, vamos chamar assim, de você ter um desenho que parece um mapa na língua. Então, são aquelas, você não tem aquele desenho normal da língua, você tem algumas, pode ser até confundido com rachaduras na dorso da língua, na parte superior da língua, né, que é uma característica anatômica, vamos dizer assim, e não tem muito o que fazer, querida. O que você pode fazer nesse local aí é tentar fazer uma boa higiene sempre, porque como você tem aquelas ranhuras maiores em relação ao dorso da língua, você pode reter um pouco mais de placa e realmente isso pode trazer algum problema relacionado à higiene, né, uma inflamação ali no local, porque você tem um pouquinho desprotegida a língua. Mas não tem, é uma característica, tá? Ela pode se tornar uma patologia, né, uma inflamação se você não cuidar, tá bem? É um pouquinho chato mesmo porque arde, viu, só, porque falta um pouquinho do tecido de epitélio que protege a língua nessas rachaduras, né? Então fica rachadinha a língua. Fica rachadinha, parece um, se você ver, parece um mapinha mesmo, né? Depois eu vou achar uma imagem aqui. É, bem bacana, sim. A sua não é, né, tá? É, a sua tá normal, ó. Tá bem normal, né? É normal. Ela é bem, ela tem umas ranhuras bem evidentes, bem claras, assim, e ela se parece um mapa, né, por isso que ela é chamada de língua geográfica, tá bom, querida? Mostra a língua pra câmera. Só manter uma boa higiene. Que vergonha. Tá bom, querida? É o que dá pra fazer. É que a minha língua é muito rachada, não sei porquê, doutor, mas eu tenho várias... Mostra a língua pra câmera. É, o seu tá dentro da normalidade, tem algumas ranhuras, mas a língua geográfica... Eu queria fazer uma plástica na língua. É veneno. Tô brincando. Tem gente que precisava fazer uma plástica pra diminuir o tamanho da língua, mas tudo bem, né? É verdade. Bom, eu tô notando as perguntas de vocês aqui, aliás, sempre é bom conversar com vocês pelo Face, pelo WhatsApp, mas agora a Solange e o Marvin Pinho trazem pra gente as notícias da redação. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se o ex-ministro Antônio Palocci, preso desde setembro de 2016 em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, pode ser solto. A gente vai até a redação do Falando Nisso, saber os detalhes com Marvin Pinho. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Sol. Lucas e amigos do Falando Nisso, o habeas corpus entrou em pauta ontem no STF, mas como o pedido de liberdade se referia a uma ordem de prisão preventiva anterior à sentença da Lava Jato foi considerado inválido pela corte. A reportagem é de Valteno de Oliveira. O pedido de liberdade do ex-ministro da Fazenda de Lula, Antônio Palocci, foi encaminhado à segunda turma do Supremo, composta por cinco ministros. Mas o relator da Lava Jato, Edson Fachin, usou o regimento interno do tribunal para levar o caso ao plenário, o que provocou divergências, já que os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski discordaram do encaminhamento. Mas por nove a dois, a maioria do tribunal decidiu analisar o habeas corpus. Mesmo decidindo que o plenário estava apto a julgar o pedido da defesa de Palocci, na volta do intervalo, a maioria dos ministros votou por não reconhecer o habeas corpus, concordando com a tese da Procuradoria-Geral da República de que, em função da aplicação da lei penal, não se pode dar a liberdade. O julgamento do habeas corpus de Palocci acontece uma semana após o Supremo negar o pedido de liberdade a Lula. Mas ao contrário do ex-presidente, que foi condenado em segunda instância, Palocci cumpre prisão preventiva desde setembro de 2016. Antônio Palocci foi condenado a 12 anos e dois meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no inquérito da Lava Jato, que apurou desvios de mais de 130 milhões de reais em contratos da Petrobras. Ele está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E por falar em Polícia Federal, agentes da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal prenderam na manhã desta quinta-feira o empresário Arthur Mário Pinheiro Machado num desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que investiga fraudes em fundos de pensão. Marvin, conta pra gente. Pessoal, ao todo, os agentes cumprem 10 mandados de prisão no Rio, em São Paulo e também em Brasília. A ação é contra suspeitos de fraudar os fundos de pensão postales dos Correios e CERPROS, uma empresa pública de tecnologia da informação. Segundo a investigação, os fundos mandavam dinheiro para empresas no exterior para pagar a prestação de serviço que não existia. O dinheiro era espalhado por contas de doleiros e voltava ao Brasil para um suposto pagamento de propina. O esquema funcionava através de dois doleiros do ex-governador Sérgio Cabral, que ajudavam a trazer o dinheiro em espécie de volta ao país. Essa é a primeira vez, Sol, que a Lava Jato do Rio chega a fundos de pensão. E vale lembrar que o ministro Gilmar Mendes concedeu com que o Sérgio Cabral voltasse para o Rio de Janeiro para cumprir a pena dele. E só para você ter uma ideia, Luquinha, do tamanho desse esquema, só de propina, não estou falando do esquema todo, só de propina, o Ministério Público Federal diz que gerou 20 milhões de reais foram pagos no esquema de fundos de pensão. A gente nem sabe quanto que é isso de dinheiro, de tanto dinheiro, não é, Sol? Marvin, vou estar a falar com você agora sobre as estradas. Estou com imagens aqui da Tamoias, a gente vê um pequeno movimento, algo diferente para o motorista essa tarde? Nada por enquanto, Lucas. O motorista faz uma boa viagem na rodovia dos Tamoios, não encontra problemas nem quem sobe, nem quem desce a serra. Talvez, próximo às cabines de pedágio, haja sim uma lentidão, mas é momentânea, nenhum congestionamento que atrapalhe a viagem do motorista. Mesma condição da rodovia Presidente Dutra, trânsito fluindo bem, o motorista não encontra problemas. Perfeito, Marvin. Tem imagens aqui em Ilhabela. Só para comentar com vocês que a balsa, a travessia está muito tranquila agora, tanto para quem está em Ilhabela quanto em São Sebastião, apenas 30 minutos. A gente percebe que tem sol no litoral, já na serra está um tempo meio que fechado, parece que está chegando a frente fria na região simples nos próximos dias. O melhor de tudo é até a possibilidade de chuva, sol, máxima de 22 em Monteiro Lobato, pequena possibilidade de chuva por lá hoje. O mesmo em Jacareí, Taubaté e Canas, máximas de 29 e 30 em Canas. Possibilidade de chuva também no litoral, máxima em Caraguatatuba alta de 30, mas então o sol pode se esconder um pouquinho com chuva. O mesmo em Ubatuba, aliás, para o final de semana, não só em Ubatuba, mas em todo vale, são máximas altas até sábado, mas domingo cai bastante a temperatura. A gente viu aí a máxima 28 graus em Ubatuba, em São José dos Campos, sol, a máxima vai para 23 graus, sendo que no sábado vai ser máxima de 29. Então cuidado para não ficar doente aqui que nem eu, né? Bom, o inquérito que investiga o ex-governador-geral do Alckmin vai para a justiça eleitoral e a gente já explica para vocês por que isso vai acontecer rapidinho, a gente já volta, não sai daí.